de Patos com quatro pessoas, três pacientes, mais o motorista. Na entrada, você que é de Patos, na entrada de João Pessoa, ou seja, lá em Santa Rita, antes do Metropolitano, enfrenta o posto planalto lá, tá? O condutor do veículo perdeu o controle, perdeu o controle e ele conversou com o Flavinho. Quem é de Patos agora vai ver o motorista, que olha a ambulância como é que ficou. Quando eu vi essa cena de manhã, mandei pro meu companheiro James, James, olha aí, bota na rádio aí, olha aí. Mas graças a Deus saiu todo mundo consciente e orientado. E o motorista da ambulância conversou com a gente com exclusividade, pelo que me parece. Olha a ambulância como é que ficou, comparecendo um maracujá. O motorista, o condutor, conversou com a gente. Me dá aí, me dá aí, bota, bota Flavinho, bota Flavinho. Foi ao passar neste ponto da BR-230, no sentido Campina Grande, João Pessoa, no Planalto, em Santa Rita, que a ambulância que saiu de Patos, por volta das três da madrugada, capotou. O acidente foi por volta das seis da manhã. Dentro do veículo estavam quatro pessoas, sendo o motorista, uma paciente e duas acompanhantes, que seguiam para João Pessoa, mas tiveram a viagem interrompida a passar aqui neste trecho. De acordo com o motorista, a ambulância teria baixado o pneu. Foi quando, dentro da curva, ele sentiu que o veículo acabou puxando, ele tentou segurar a direção, tentou controlar o automóvel, mas não conseguiu. E a ambulância acabou entrando aqui, no acostamento, e capotando várias vezes, fazendo um trajeto de cerca de 50 metros aqui do asfalto. A curva, ela vinha puxando para o lado da esquerda aqui, o pneu aqui do lado do motorista. Secou e eu tentei controlar aqui, mas não consegui não. Aí quando ela pegou o barro aqui, ela foi ver a capotar. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ainda é muito precipitado explicar o que de fato aconteceu. Mas uma perícia será realizada aqui no local, assim também como no veículo, para tentar identificar o que de fato provocou o acidente. O que dá para ver pela dinâmica do acidente é que, se vocês olharem para lá, o motorista perde o ponto da curva, sai reto, em vez de tangenciar a curva, ele sai reto, sai de pista. E provavelmente, quando chega nas proximidades do meio fio aqui, há um capotamento, entendeu? A gente com certeza consegue ferir isso aí pela análise dos danos na ambulância. De acordo com o corpo de bombeiros, das quatro pessoas, apenas duas precisaram de atendimento. O motorista, que sofreu escoriações no braço, e a idosa, que seguia para um hospital aqui de João Pessoa e acabou sofrendo uma pancada na cabeça. E até mesmo pelo fato de ter sido cirurgiada recentemente, precisou de mais cuidados. Duas ficaram feridas, né, das quatro que vinham. Uma delas foi o motorista, que teve algumas lacerações no braço, está sendo encaminhada até o orto-trauma lá de Mangabeira. E uma acaba de sair na nossa ambulância, vai ser levada até o hospital de trauma para os demais atendimentos. Essa que vai para o trauma, inclusive, é uma idosa, né, que, segundo informações aqui, ela teria passado por cirurgia agora há pouco, estava vindo aqui para João Pessoa para uma consulta médica. Era justamente a paciente principal, vamos dizer assim, já que ela estava acompanhada pelas filhas. Isso, isso mesmo. Mas o que eu já fiz é o levantamento, ela está bem, apenas sentindo algumas dores no pescoço, na região do pescoço, porém sem demais prejuízos na saúde dela, né. Mas ela vai ser atendida no hospital de trauma e depois logo, logo liberada. Um taxista que abastecia um posto de combustíveis, que fica bem em frente ao local onde aconteceu o acidente, quanto é que viu tudo e ficou surpreso ao ver que, diante da gravidade do acidente, todos saíram ilesos. É, o que eu vi foi a ambulância, ele quando pisou no freio, gritando, e já caiu, virando, rebolando, veio capotando da pista até aqui, onde veio cair aqui. Você imagina que capotou quantas vezes? Capotou em cinco, veio. Ela veio embolando, embolando, embolando. E você viu, você acreditava que uma tragédia maior até se acontecer? Ele morreu e vive seu, uma situação dessa aí. De acordo com a filha da idosa, todos saíram de Patos por volta das três horas da madrugada. Seguiam para atendimento aqui em João Pessoa, quando ao passar aqui neste ponto acabaram tendo esse grande susto. Ela disse que não lembra do que aconteceu, nem do que teria provocado o acidente. Apenas quando foi retirada de dentro do automóvel, depois de capotar. A senhora é o que dela? Eu sou filha. Vocês viram de Patos aí para João Pessoa? É. O que a senhora lembra do momento? Nada. Foi trancado? De nada. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Vocês saíram de que horas de Patos? Três de amanhã. Sei bem como é, né? Os pacientes que saem não só da cidade de Patos, Cajazeiras, Brejo, Interior, vem buscar um atendimento médico melhor, né? Com mais estrutura aqui em João Pessoa. Aí, quantos pacientes cruzam as nossas BR, BR-230, BR-101, para vir para João Pessoa buscando saúde em um grande centro, que não passam, tem esse livramento todos os dias. Porque isso aqui, na verdade, foi um livramento isso aqui, tá? Você escutou o que disse ali o taxista, começou com o Flavinho, ele escavacou o assunto, o taxista disse, olha, ele capotou, deu um avô e saiu desde a pista até aqui, deve ter rodado uns cinco vezes aí, tá desse jeito aí. A gente conversou com o motorista, tá? O motorista que foi levado para o Trauminha, e as três mulheres, a mãe e as duas filhas, a mãe e as duas filhas, foram lá para o hospital de emergência e trauma. E a idosa de 60, 60 e... de 85 anos de idade, onde ela estava traindo, onde ela estava sendo... vinda para João Pessoa, a idosa de 85 anos de idade, ela está internada, o estado de saúde dela é grave, tá? Ou seja, a idosa que já vinha para cá, para tratamento médico, tá? O carro capotou, e o estado de saúde dela, segundo o último boletim do hospital de emergência e trauma, é grave. As duas filhas também, de 58 e 57 anos, estão no hospital de emergência e trauma, com estado de saúde regular. Ou seja, as filhas que acompanhavam a mãe, está com estado de saúde regular, e a idosa de 85 anos, que vinha fazer o tratamento, talvez o TFD, né? O tratamento fora domiciliar. Isso aqui é o momento em que o motorista, isso aqui é o condutor, né? O do carro, o motorista estava sendo levado, esse motorista aqui foi para o Trauminha. Ele disse, olha, a direção começou a puxar. Quem conhece lá, sabe que é uma curva, não muito acentuada, mas porém, de um local de muita velocidade ali. É uma curva que vai puxando, o pneu do lado dele puxou, segundo ele, perdeu o controle e teve o capotamento, aí a ambulância que vinha da cidade de Patos, né? Deixa eu trazer a Pauliana Sorrentino ao vivo com a gente aqui agora. 11h58.